Você sabeu que o Nicolas Cage é sobrinho do Coppola? Sim. Isso é doido. Ninguém cresce do zero, né, cara? Nepotismo be like. Por que o nome dele não é Nicolas Coppola? Ah, o Psycho só tá aí por causa do Coelho, eu só tô aí por causa do Psycho. É verdade. Olha o nepotismo aí. Coelho é meu pai, galera, vocês não sabem. Então tu é o príncipe do Esperma? Eu sou o príncipe do Esperma, verdade, caralho. Eu lhe concedo a casar com a minha filha. Minha gala. Que é isso? Mano, eu pensei que tinha acabado o vídeo, pessoal, não vai dizer. Caralho, é chica coincidência master.